Olá pessoal, meu nome é Gabi e hoje, junto com a Luísa, vamos falar um pouco sobre o Carnaval. O Carnaval do Brasil é o festival da população popular do país. O parque tomou lugar durante os quatro dias precedendo o dia de hoje, um festival nacional celebrado em diferentes regiões do país. Com atrapalho milhões de pessoas, de resíduos até turistas. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Recife atrapalho muitas pessoas durante a celebração. Costumes, prontos e make-up são usados durante o período. Blocks take to the street for celebrations. There are blocks for singles, moms, for married people and even to enjoy with pets. Or you can celebrate with the crowd that gathers together with the electric trio. Where various artists and singers pass by during these days that in some cities and regions led up to a move. Samba schools go to sambadromos with costumes and huge electric cars to show troll samba stories or tributaries. Cidades como Rio de Janeiro. O Carnaval do Brasil é o deo. O Carnaval do Brasil é o deo. O que é isso?